Gente, Roberto Rilo Bísquero aqui. O título desse filme, Rainha de Katwe, faz alusão a uma favela da cidade de Kampala, que é a capital da Uganda, tá? Porque esse filme é a história real da enxadrista Fiona Mutese. Então é um daqueles filmes de esporte, mas é um bom estudo de personagem. É um filme da Disney que não é totalmente Disneyficado, não, tá? Lá tem umas partes meio punk, assim, que mostram a vida na favela, lá com enchente, com pobreza, que é meio dispar, né, do padrão Disney de qualidade. Podia ser talvez um bocadinho mais curto, mas é um ótimo filme. Ele é desavergonhadamente inspiracional. Mas antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Eu fiz uma pesquisinha sobre como anda a Fiona Mutese em 2023, depois eu conto pra vocês o que eu descobri, tá? Mas é assim, a Fiona é filha de uma mulher muito forte, tá? As personagens femininas no filme são bem fortes. É um filme feminista da Disney. Ela mora numa favela com a mãe, outra irmã. E assim, a única coisa que você tem, ou você tem um marido, ou um papai rico, um homem que te sustente, ou você se ferra naquele ambiente, se você for mulher, né? Porque aí elas vendem milho, vendem sal na rua, não tiram quase nada. Até que um dia, a Fiona tá passando com o irmão num centro comunitário lá, regido por uma igreja, e ela vê um cara ensinando a jogar xadrez. E aí ela, inclusive, bem fedida, os meninos do filme falam isso, hein? Não é que eu acho pobre e fedido. Lá eles estão falando, sai sua fedida, não sei o quê. Ela fica interessada, ela vai, volta pra casa dela, toma banho, e depois ela começa a ir nesse centro junto com o irmão. Eles recebem mingau e aprendem a jogar xadrez. E ela demonstra um talento nato. Ela é capaz de prever oito jogadas. Só que, por exemplo, ela não sabe ler, a mãe dela não vê sentido naquilo. Caixa um jogo de tabuleiro, o que isso vai fazer de melhor pra minha filha, tá? Você tem também um pouco a história do técnico, porque ele também tem um passado. Você vai aprender que é um passado que tem a ver com as guerras que teve em Uganda. Eles não vão contar a guerra, isso a gente vai pra Wikipedia, em algum lugar. Mas ele é órfão. Então o filme, ele trata de vários assuntos. Não é só dessa subida da menina, né? Aí vai ter mesmo, é bem aqueles filmes de esporte. O treinamento, aquelas sequências mostram a treinando xadrez. Tem uma derrota, enfim, toda aquela história. Até ela alcançar o sucesso. Mas você tem, assim, algumas... Eles não ficam ensinando as regras do xadrez pra gente, mas, assim, o que o roteiro fez? Ele pega algumas metáforas possíveis a partir do jogo e joga pra gente. Claro, são metáforas explícitas, porque o filme é pra criança, é pra adolescente, é pra família, né? Mas, então, por exemplo, diz que no xadrez o peão, se ele atravessa o campo, lá o tabuleiro todo, ele acaba tendo os poderes da rainha. Isso que tá falando no filme, gente, eu não faço ideia. Mas, então, eles usam essa metáfora, né? Que no xadrez o pequenininho pode derrotar o grande, ou o pequenininho pode ficar grande. Isso vai mostrar a história, a ascensão da Fiona. Só que essa personagem da Fiona, ela não é uma personagem daquelas, assim, era isso e depois vira aquilo. Porque, por exemplo, quando ela começa a ir pros torneios e começa a ganhar alguns, e ela começa a ver... Tudo bem, você vai ver lá que ela sofre preconceito, pessoas pegam na mão dela e depois limpam os riquinhos lá de Uganda mesmo, tudo. Mas, quando ela tem que voltar pra aquela vida na rua, tem uma hora que enchente e leva tudo, é horrível. E aí, ela fica deslocada. E aí, é assim, ela não é mais a menina favelada, porque ela já aprendeu a ler, ela percebe que ela poderia participar de um mundo melhor, só que, ao mesmo tempo, ela não tem como. Os meios praquilo lá. Porque, então, aí ela fica no entre mundos. Então, fica ruim pra ela, fica ruim pra todo mundo. E a atriz tá muito boa pra fazer esse papel. Então, é uma produção bem legal, tá? Eu li algumas coisas sobre a Fiona e ela disse que 90% é ela. Ela só não gosta das partes que tem dança, porque ela não gosta de dançar. Porque, é claro, né? Eles fizeram umas concessões, não sei. É tudo muito colorido, né? Aquela coisa que tá na África, então, vamos fazer tudo colorido. De vez em quando, os personagens... Não é musical o filme, mas é dança, alguma coisa. E a Fiona disse que não, tá? O filme foi gravado, parte em Kampala, mas boa parte foi gravada na África do Sul, tá? Eles, às vezes, não vão lá pro meio da África gravar coisas. Muitos desses filmes que estão na África, não são os lugares que você vê lá escritos. São na África do Sul, porque é outro padrão, né? Outro patamar. Então, essa menina, Fiona, porque esse filme é de 2016, hoje em dia ela não se dedica tanto ao xadrez, porque ela ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade americana. Lá eles dão bolsa de estudos por fins humanitários, mas também pra aqueles atletas, né? Você vê em filme, é comum, né? Filme norte-americano, eles ganharem bolsa pra ser jogador de futebol, tudo. Então, ela ganhou uma bolsa pra ser enxadrista dessa faculdade, uma universidade pequena, mas, enfim. E aí, ela trouxe medalhas pra faculdade, troféus, só que disse que, aos poucos, ela foi se diminuindo, né? Porque ela foi cursar sociologia. Então, a última notícia que eu li é que ela passava mais tempo dedicando-se aos estudos de sociologia e às palestras motivacionais dela, tá? Porque nesse filme, se você ficar até uma boa... Depois, né? Que acaba, eles colocam os atores e a pessoa real e tem uma legenda do que aconteceu. Só que essas pessoas... Isso aconteceu em 2015, né? Essa realidade que é mostrada no filme. Porque o filme saiu em 2016 e foi gravado antes. E aí, eu vi uma coisa que é um rumor, assim, mas não vi nenhuma desconfirmação disso. Diz que a Disney não pagou direito autoral pra Fiona, não. Olha que coisa feia, hein, Disney? Ficando bilionete e não paga direito autoral pra um menino que precisa. Mas, né? Tá escrito na Wikipédia. Enfim, de qualquer forma, a rainha de Katwe... Katwe... Não sei como pronuncia essa língua. Não sei nem se chama ugandês, tá? Eu não faço ideia dessas coisas. É um ótimo filme inspiracional. Como eu falei, talvez, no comecinho, eu sei lá, né? Duas horas e cinco, duas horas e dez. Eu sou tão... Tô ficando cada vez mais conciso conforme a idade. Eu faria uma hora e quarenta, porque tem uns pedacinhos ali que vou te contar, hein? Daria pra você aparar legal. Tinha coisas que eu já sabia. Enfim, mas mesmo sendo um pouquinho além da conta, eu acho que merece ser assistido pelo fato de ser um filme da Disney, sei lá, um pouco atípico, né? Você vai ver que a parte das enchentes na casa, tudo assim, é... O negócio não é bonito, não, tá? Não é padrão Disney de beleza Mickey Mousica. É bem pior. Tchau.